Programação é a seguinte, rapaziada, jogo lá em Santo André hoje, tá ligado, rapaziada? Tô na fase finalzinha de recuperação da minha lesão, mano, finalzinha, graças a Deus, tá ligado? A dor praticamente passou, tô fazendo fisioterapia igual um louco, três vezes por dia, tá ligado? Hoje, mano, vou fazer uma fisioterapia lá em São Bernardo, tá ligado? Pra melhorar mais rápido, mano. Ai, Toph, você não volta nunca, mano. Se eu fosse por mim, rapaziada, eu voltava no segundo dia de lesão, tá ligado? Mas aí, mano, é muito chato, tá ligado? É a pior lesão da minha vida, tá ligado? Sinceramente, a pior lesão da minha vida. Não tinha época pior pra machucar, mas fazer o quê? Turma aí, tô na luta, tô dando a vida pra recuperar. O que é muito triste é que eu tava indo muito bem no Campeonato Paulista, tá ligado? Tava indo muito bem. Eita, pô! Mas vambora, vamo pra Santo André. Na real, vou agora pra São Bernardo fazer minha fisio. Depois vamo pra Santo André no ginásio, no EME, pra jogar, tá ligado? Jogar não, assistir. A única saudade que eu não tenho de São Bernardo é isso aqui, mano. É um bagulho inacreditável, mano. Isso é trânsito, velho, pra vir pra cá, mano. É inacreditável, irmão. É inacreditável. É um trânsito do caramba, mano. Olha isso aqui, rapazada. Tô parado, irmão. Parado num bagulho que é 90 que eu não fui curando. Zero que eu não fui curando, irmão. Aqui, ó. Parei, irmão. Puta... Que loucura. Que loucura. Tá loucura. Tá loucura. Mano, a fisio demorou pra caramba. Agora eu tô morrendo pra ir pro jogo. Chegamos um pouquinho atrasado, mano. Ó, pô, é com quem? Demorou muito, mano. Mas tá bom, melhorinho, velho. Vambora. Chegamos, rapaziada. Já começou o jogo. Chegamos. Chegamos também. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Bora! Boa, Jato. Mais um! Ai, caralho! Porra! Cagado pra caralho! Vambora, porra! É a treta! É a treta! Vamos outra? Vamos! Sério? Sério? Deu de nada, gente! Vamos, Jaca! Caralho! Toca a bola, Jaca! Porra! Dá no Paulo! Dá no Paulo! Vai Paulo! Fica alguém de cobertura! Vai pra cima, Paulo! Lula! Jaca! Pero! 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 1, 2, 1, 2, 1 1, 2, 1, 2, 1, 3 Bora rapaziada, voltando 1x1 Cabela! Valeu! Valeu, valeu, valeu! Espera aí! Vai São Paulo, campo limpo, vai! Vai mano! Bem demais Renato! Vai com ele! Faz um gol caralho! É nóis, é nóis, é nóis! Tá triste! Nóis, nóis, nóis! Ai am... Sai da bola, sai da bola! Foi nada! Foi nada, é isso mesmo! É isso mesmo! Molso! É isso mesmo Juizão! Tá marado com ele lá! Vai caralho! Vamo caralho! Vamo porra! Vamo caralho! Vamo caralho! Porra! Pau! Boa cara! Gol! 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 Passa! Vamo Luiz! Mais um gol cara! Cala Paulo! Você Paulo, sem cobertura Paulo Não Paulo Ei caralho Não acaba nunca Pedro Não acaba Vai Paulo É isso mesmo porra É isso caralho Não, vão, vão, vão Deixa eu me encomar Você está torcendo para beber? É nóis moleque, tamo ganhando então Você também tá, é isso mesmo Calma, calma Vai tomar Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Tá, que pariu Três segundos Vitória, vitória Vitória, vitória Vambora, vambora Bora tirar a maçã Bora, moleque Tá aqui no jogo, pai Tá aqui no jogo Ah Esse é o jogo Tem que tentar a conversa